Paulo fala que estava se gloriando dos Tessalonicenses, alegre com eles, por causa da constância deles, da perseverança deles e da fé. Então tem esse par aqui, perseverança e fé, em todas as perseguições e tribulações que eles estavam suportando. Não era uma vida fácil, os Tessalonicenses eram uma igreja nova, mas mesmo sendo nova, eles estavam em todas as perseguições e tribulações. Mas mesmo nesse ambiente de perseguições e tribulações ao ponto de vários terem perdido a vida, terem sido martirizados, a fé deles crescia sobre maneira e o amor deles ia aumentando. E eles tinham perseverança junto com a fé. E o inimigo não vai dar trégua para você. Eu falei logo nas primeiras mensagens, se hoje você e eu estamos sendo marcados, hoje você e eu estamos sofrendo perseguições, tribulações. Por um lado a gente fica bastante ansioso, preocupado, mas por outro lado é um bom sinal de que nós estamos no caminho certo. Nós já estamos dentro do filho varão porque o inimigo não está dando trégua para nós. Agora se o inimigo está deixando você em paz, não se incomoda com você, deixa você tranquilo, está tudo bem com você, tudo tranquilo. Eu me preocuparia, porque quer dizer que eu não sou uma ameaça para ele. Talvez eu não esteja dentro do filho varão. Então todos que querem viver piadosamente serão perseguidos. Até a presente hora sofremos fome e sede e nudez. É o que eu falei do Paulo, né? O evangelho que você prega hoje é o evangelho da prosperidade. Crê em Jesus, está tudo bem, nada mais, não é sofrer mais. Até tem gente que fala assim, parem de sofrer. Mas Paulo fala até a presente hora, sofremos, sofremos, sofremos fome e sede e nudez. E somos esbofeteados e não temos morada certa e nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos, glória a Deus, aleluia. Quando perseguidos, perseguidos, suportamos, perseveramos. Eu faço essa pergunta para mim e para você. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Estamos falando de tribulação aqui, está vendo? Perseguição, ou angústia, ou perseguição, está vendo? Tribulação e perseguição, perseguição e tribulação. Ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, como está escrito. Por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Agora vem o 37, que coroa tudo isso, aleluia, glória ao Senhor, em todas estas coisas, porém. Somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Mais que vencedores. Por que Deus permite que você e eu passemos por tribulações e perseguições? Aparentemente, Deus não me ama, Deus não me ama, Deus deixa eu passar por tudo isso, sabe por quê? Não, Deus ama você sim, Deus ama você, diga comigo agora, Deus me ama, Deus me ama, diga por fé. Apesar de você talvez não crer, talvez você dizer assim, ah não é possível, se Deus me amasse não me deixaria passar por tudo isso. Eu vou dizer para você, Deus te ama sim? Deus me ama, porque Ele quer me fazer mais do que vencedor. Ele quer te dar força, Ele quer te dar perseverança com fé, para nos fazer mais que vencedor. Esse versículo é até difícil de entender. Está falando aqui de tribulações e perseguições que suportais, sinal evidente do reto juízo de Deus. Para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo. Reto juízo de Deus. O que quer dizer isso? Reto juízo de Deus quer dizer, Deus trata com cada tipo, cada classe de pessoas nesta era, de uma certa maneira. Com seus filhos Deus trata de um jeito, com aqueles que desobedecem ao Evangelho Ele trata de outro jeito. Mas é tudo parte do juízo de Deus. O juízo começa na casa de Deus. Deus quer nos purificar, Deus quer nos fazer vencedores hoje, para que não sejamos julgados naquele dia. Por isso Ele já nos julga hoje. Essas perseguições e tribulações todas fazem parte do reto juízo de Deus. Com o objetivo, para sermos considerados dignos do reino de Deus. Pelo qual com efeito nós estamos sofrendo. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu. A aparência era tão assustadora, tão assustadora, que até a terra e o céu fugiram do grande trono branco. E não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, esse é o julgamento dos mortos. Os grandes e os pequenos, todos incrédulos, tá? Porque os crentes já terão sido julgados nas nuvens, antes do milênio, depois da grande tribulação. Mas aqui é depois do milênio. Aqui só são os mortos incrédulos. Isso aqui não tem nada a ver com a gente. É para aqueles que desobedecem ao Evangelho. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Vai ter um monte, um monte de obras. Por quê? Porque eles não creram no Senhor Jesus e as obras que eles fizeram não foram lavadas pelo sangue do Senhor. Irmãos queridos, nós não vamos estar nesse tribunal, nesse grande torno branco. Porque todas as nossas obras foram lavadas, obras pecaminosas foram lavadas pelo sangue de Cristo. Ele já nos perdoou todos os pecados e nos purificou de toda injustiça. Por isso que é importante todos os dias nós confessarmos nossos pecados. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. E nos limpar, purificar, lavar de toda injustiça. Mas ali haverá muitos livros com as obras desses mortos. Deu o mar os mortos que neles estavam. Esses são os demônios que vão aparecer também e vão ser julgados. A morte e o além, o Hades, vai aparecer também. Vai ser julgado. Entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno. O inferno aqui é o Hades. Foram lançados para dentro do lago de fogo. O Hades era algo provisório. Já que agora todos já saíram de lá. Deus não tem mais uso para o Hades. Vai jogar o Hades no lago de fogo. Esta é a segunda morte. O lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida. Este foi lançado para dentro do lago de fogo. Por que isso não tem nada a ver com a gente? Porque o teu nome e o meu nome estão inscritos no livro da vida. Louvado seja o Senhor. O versículo 5 de 2 Tessalonicenses capítulo 1 fala. Para que sejamos considerados dignos do reino de Deus. Considerados dignos do reino de Deus. Ou seja, considerados dignos para entrar no reino de Deus. Então em Atos 14 e 22 fala quais são as condições. Como nós somos considerados dignos? Fortalecendo almas dos discípulos. Exortando-os a permanecer firmes na fé. Mostrando que através de muitas tribulações. Nos importa entrar no reino de Deus. Eu vou ler com uma ordem um pouco diferente para entender melhor. Mostrando que é necessário. Que passemos por muitas tribulações. Para entrar no reino de Deus. Todos querem passar de ano no final do ano. Mas ninguém quer estudar. Todos querem ganhar bastante dinheiro. Mas ninguém quer trabalhar. Será que é assim? Não é. A Bíblia fala claramente. Que para entrar no reino de Deus. O caminho é apertado. E a porta é estreita. Não tem atalho. É pelo vale da sombra da morte. Nós. Teremos de passar por sofrimentos. Não precisamos orar por sofrimentos. Não precisamos pedir por sofrimentos. Mas Deus vai mandar os sofrimentos na dose certa. Para nos transformar. E para nos fazer amadurecer. Todos querem entrar no reino. Mas aqui eu digo Senhor. Os sofrimentos. As tribulações que forem necessárias. Me dá perseverança. Me dá a tua palavra. Me sustenta. Para que eu possa perseverar até o fim. Ora se somos filhos. Somos também herdeiros. Herdeiros de Deus. E co-herdeiros com Cristo. Olha só. Se com Ele sofremos. Essa é a condição. Com Ele. Também com Ele seremos glorificados. Aqui fala. Seremos considerados dignos do reino de Deus. Não é digno para ir para o céu. Hoje a grande maioria. Praticamente 100%. Quase. De todos os crentes. A esperança deles é ir para o céu. Isso não é o que está na Bíblia. Irmãos. A Bíblia nunca falou. Que nós vamos para o céu. A Bíblia fala. De nós entrarmos no reino. É sermos considerados dignos. Do reino de Deus. O reino. É a meta da nossa vida cristã. O reino. É a meta da nossa vida da igreja. A meta. Não é ir para o céu. Isso barra o entendimento. De todos os cristãos. A vida da igreja. Hoje. É o estágio preliminar do reino. Na verdade. Já estamos no reino. Mas. No seu estágio preliminar. Uma jovem. Que. Está grávida do seu primeiro filho. Então. Ela agora. Quando está. Na sua gravidez. Durante aquela gestação de nove meses. Ela vive a realidade da maternidade. Mas ainda não. Se manifestou a sua maternidade. O bebê não nasceu ainda. Mas ela vive. Já. Com fé. Com amor. E com esperança. Vocês entenderam? A fé. O amor. Pelo bebê que vai nascer. A esperança que o bebê vai nascer. Saudável. Vai crescer. Então. Essa é a estrutura. Mas quando o bebê nasce. Não é mais a realidade. É. O que? É. A realidade. A perdão. É a manifestação. Ela vai ter. A mãe vai ter o bebê nos seus braços. Enquanto o bebê não nasce. Ela tem uma vida diferente. De quando estava grávida. Ela não vai comer certas coisas. Ela vai se cuidar. Quando se movimentar. Então. O viver dela mudou. Por causa da gestação. Por causa do neném que vai nascer. Isso é realidade. E quando o neném nascer. Ela vai ter a maternidade. Na sua manifestação. Sabe o que é irmãos queridos? Ser considerado digno do reino. É ter uma vida. É Deus. Ver que nós estamos levando uma vida. Com essa estrutura da fé. Do amor. E da esperança. Ou seja. Ser considerado digno. Do reino de Deus. É ter essa vida. Com essa estrutura. Da fé. Do amor. E da esperança. Quanto a fé. É uma fé que cresce. Quanto ao amor. É um amor que aumenta. E quanto a perseverança. É uma perseverança. Que não acaba. Que dura. Até a volta do Senhor. Louvado seja o Senhor. As coisas estão se encaminhando. Para o grande acordo. Que vai anteceder. Os últimos sete anos. Desta era. Irmãos. Esses acordos de paz. Não são por acidente. É Deus sinalizando. Eu estou voltando. Vamos nos preparar. Capítulo 1. Versículo 7. E a vós outros que sois atribulados. Alívio. Juntamente conosco. Quando do céu se manifestar. O Senhor Jesus. Com os anjos do seu poder. Que alívio é esse? Hoje estamos sendo perseguidos. Hoje estamos passando por tribulações. Mas quando Jesus voltar. Vamos ser aliviados. Ó Senhor. Vem Senhor Jesus. Vem Senhor Jesus. E manifestar. Quando do céu se manifestar. O Senhor Jesus. Com os anjos do seu poder. Se manifestar. Se manifestar. Quer dizer o quê? Aparecer. Queridos irmãos. O nosso consolo. É que o Senhor. Apesar de não ter se manifestado. Ele está aqui hoje. Ele está aqui hoje. Ele está aqui nesse auditório. Ele está ali na sua casa. Sentado do seu lado no sofá. Dá um lugarzinho para ele. Você está apertando ele demais. Dá um lugarzinho para ele. Ele está aqui hoje. Mas ele está encoberto. Não conseguimos vê-lo com os olhos físicos. Ele não é visível. Mas ele é onipresente. Ele está aqui. Mas ele está em outra dimensão. Ele não está limitado pelo tempo e espaço. Mas vai chegar o dia em que ele vai se manifestar. Fisicamente. Nós vamos vê-lo.